Meu nome é Iker Miguel, sou atleta da Seleção Brasileira de Taekwondo, luto acima de 80 quilos, fiz uma troca aí recentemente, no ciclo passado lutava até 80, representei o Brasil na Olimpíadas de Tóquio e estou agora na briga para a vaga de Paris. Nesse momento agora a gente acaba de conquistar a vaga para os Jogos Pan-Americanos e no último Jogos Pan eu fui finalista, acabei saindo com a medalha de prata, muito contente pelo resultado, mas eu acredito que eu devo trazer essa medalha de ouro para casa. E o mesmo aconteceu em 2019 com o Campeonato Mundial, então são dois grandes eventos que a gente tem esse ano, que é o Campeonato Mundial e os Jogos Pan-Americanos, em ambos eu fui finalista e voltei com a medalha de prata para casa. São meus grandes objetivos do ano e além disso as etapas de Grand Prix que entram no caminho junto da corrida olímpica. Eu venho amadurecendo muito, graças ao trabalho que se desenvolve em São Caetano do Sul, junto com os meus treinadores, eu treino com eles, trabalho junto com eles desde os meus 19 anos, hoje eu tenho 27, faço 28 no mês que vem. Então já há um longo tempo, um longo período e a cada passo que a gente vai dando, a cada evento a gente vai reajustando alguma coisinha e isso eu acredito que vai me colocando no patamar e me mantendo na liderança do ranking mundial, como por exemplo. Me manter com a constância de resultados, acho que isso é o mais difícil, porque para você chegar a ter um grande resultado, você precisa, normalmente, você tem aquela sede de ser iniciante. Quando você já tem grandes resultados, é normal que essa sede caia um pouco, essa vontade diminua. Então, você permanecer tendo resultados, permanecer com essa vontade de principiante, eu acho que é o desafio maior de um grande atleta, enfim, um cara que se mantém há tanto tempo no topo. Falando um pouco do meu trabalho que a gente desenvolve em São Caetano, junto com o Cleito e o Reginaldo, que são meus treinadores desde os 19 anos de idade, foi com eles que eu assumi a liderança do ranking. Hoje em São Caetano a gente tem, treinando no alto nível, desde a categoria de base, das categorias de base até o alto rendimento no adulto, em torno de 30 a 40 atletas. E uma coisa que eu acho que eles defendem, uma política que eles defendem muito, é que mesmo que o atleta esteja começando agora nas categorias de base, que eles trabalhem, façam os mesmos treinos que o Ícaro, por exemplo, faz, que já é o líder do ranking mundial, que já é um atleta olímpico. Isso mostra para aqueles atletas que estão começando que é possível realmente chegar. Por quê? Porque se eu estou ali fazendo o mesmo treino que eles e ao lado de um grande campeão, por que não? Isso não seria possível, né? Então essa é a metodologia que Cleito e o Reginaldo tem, que eu defendo muito e acredito muito nessa forma de trabalho. Com toda certeza, eu costumo dizer que os nossos sonhos, para eles se tornarem metas, ele precisa ser palpável, você precisa conseguir alcançar eles. E quando você passa a treinar com um atleta que é de seleção, um atleta que já é medalhista olímpico, um atleta, por exemplo, que já tem resultado, aquilo não se torna distante para você. Você olha aquilo como algo possível de ser realmente concretizado. Então sim, eu acho que faz uma diferença gigante, porque os atletas se sentem mais próximos dos seus resultados quando uma talvez só vê pela televisão. A gente depende muito do período que nós estamos, da preparação que nós estamos. Mas normalmente no início de temporada a gente chega a fazer até quatro treinos por dia. Mas numa situação normal, próximo ali de um campeonato, a gente faz uma parte física na parte da manhã, do período da manhã e mais um outro treino de parte técnica e tática no período da tarde. Eu queria primeiro agradecer a todos pela torcida, por sempre me acompanharem e sempre recebo as mensagens, vejo todas, então realmente eu me sinto muito grato por todo esse carinho que eu recebo. E eu queria dizer para vocês não desistir do sonho de vocês. Eu um dia fui em Faixa Branca e batalhei muito, trabalhei, corri atrás dos meus objetivos e hoje eu estou aqui líder do ranking mundial, atleta olímpico e correndo atrás de uma medalha olímpica. Então é possível sim gente, acredita de verdade que tudo pode dar certo. Tchau. 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 Tchau.